Música Salve galerinha da Crocs Games Estamos aqui novamente para mais um vídeo Eu sou o Crocs E hoje nós vamos aí de Curb Mais uma vez aí Na Ever Bay Coast Vamos aí nessa linda Nesse lindo cenário Tá irado demais Vamos para a próxima missão aqui Para a próxima fase Que é a Scale de Comet Summit É, meu inglês é ruim pra caramba Vamos aqui rapidinho Nessa fase Tem que passar o estágio E salvar os Widows escondidos Mas tem várias outras missõezinhas Então vamos lá Vou aqui com minha cabeça de topeira Vou afundando aqui no chão Já vou pegar esse bicho Beleza Já peguei uma estrelinha vermelha Dá muita estrela Essa estrela vermelha Beleza Deixa eu ter uma pedra Deixa eu ter uma pedra E ganhar uma estrela Maravilha Olha aí Lá vem o Porco Espinho ali Eita que bichinho chato Tem um negocinho aqui O segredinho Maravilha Pegando aqui o segredo Então Peguei só as moedinhas Só para pegar as moedinhas Subindo em cima da Da copa da árvore Vou subir as escadas Vamos lá Eita tem Os bichos atirando Maravilha Esse bichinho explode Opa Já achamos um Um Outro segredo aqui Que é remover os posters De Procurar Ah para o caso Os bichinhos são chatos Remover o poster De procurado Procurado Eita Hoje está tenso aqui Beleza Peguei essa latinha aqui Também não deu moeda Tem um monte de bicho Que chato O que é isso Que não dá para furar Maravilha Não dá para furar Mas deve dar para explodir Deixa eu pegar aqui Toma Explodir Beleza Maravilha Pegando aqui as moedas Eita Peguei Um print Peguei um Pegaminhozinho Que vai possibilitar De eu fazer É Ó Coisa escondida aqui Ó Sushizinho Sushizinho A coisa para me pegar É Evoluir mais alguma arma Tá galera Beleza Explodir aqui É bomba Pegou Deixa eu ver Que bomba Doido Fez uma porra de coisa Explodir aqui Tomei um dano aqui Por causa daquele bicho De osso Ô bicho chato Deixa eu pegar Esse cara aqui Cara Tem um negócio Ali ó Nossa Me acertou Pronto Agora sim Acabou o negócio De osso Deixa eu pegar aqui Maravilha Vem a formiga chato Quase me pegou É uma formiga Aquática Né Isso aí Pelo que parece Ó Deixa eu descer aqui Ó o bichinho que foi Opa Peguei o Me transformei Ó Já vi que tem um Riddle escondido aqui Maravilha Tem um Riddle escondido Peguei o Riddle escondido Um deles Né São quatro São quatro E agora Vambora Vamos seguir viagem Que aqui já A gente já fez tudo Né Pode Deixa eu passar Pra cá Ah Sai daí Formiga aquática Beleza Vamos subir aqui Agora Joga maneiro Cara Esse jogo Que tem Muita variação Nas fases Né Isso é bom demais Subindo aqui Pegando As estrelinhas Que são moedas Pra nós Né No jogo Opa Quase Vamos lá pegar Essa estrela Aqui E pro próximo Deixa eu ver Se não tem nada Né Pra próxima Parte Dessa fase Galera Fazezinho Que top Tá Vamos lá Pra próxima Parte Vamos ver Aqui Beleza Tem uma caixinha De leite Já vi Que tem uma caixinha De leite Agora eu tenho Que escolher Entre as argolas Ou gelo Vou pegar Aqui o gelo Que eu gosto Do gelo Maravilha Vamos lá Show de bobo Ih É mini boss É um mini boss E um pato Uma bailarina Que toma Porrada Complicado Essa bailarina Eita Eita Sai Misélia Rapaz Não dá Não 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 dá Não Em O gelo Quase Não tira Life Deixa eu dropar A habilidade Então Pegar as estrelinhas Olha só Como é que tira dano Essas estrelas Cara Muito dano Eu peguei duas de uma vez Vem o pato Sai daqui O pato Dançarina Rapaz Que sinistra Essa bichinha Aqui Vem rodopiano Para a gente Me sugou Me sugou Vamos lá Então Vixe Me sugou Aqui Rapaz Doideira Vamos esperar Essas estrelinhas Oita Que jogou Uns vento Na nós Agora Tá parecendo Ninja Também Toma Estrelinha Olha Que eu Tanto Dente Falei Tira muito Dano Mais fácil Você vir Aqui Ah Mais fácil Você vir Sem habilidade Sangue Na moral Mesmo Mas Dá mais Uma estrela Aí Vai Patinha E vai Toma Toma Maravilha Destruindo o pato Vou pegar Aqui Eita Ganhei O poder do furacão Olha Deirado Agora Eu viagem No furacão Toma Deixa um bomb Ver o que vai acontecer Ih Pegou As paradas Doide Gostei Dessa nova Habilidade Aqui Olha Show Maravilha Pega Todo mundo Amigo Vem aquele Que eu peguei Provavelmente É um bichinho Que dá Poder do furacão Toma Que lapada Na lula Que lapada Beleza Vem o bicho do furacão Olha Vem o gatinho Toma Foi no furacão Passei por tudo Passei por tudo Agora Beleza Show de bola Gostei Muito Dessa habilidade Aqui Ativei a parada Tem que pegar O widow Vamos lá Pegar o widow Sai Cai Maravilha Cai Vamos continuar Aqui Acho Que Eita Que eu to caindo De novo Rapaz Difícil Fiquinho Acabou o tempo Acabou o tempo Tem que pegar De novo Aqui Beleza Show Vamos lá Vamos subir Aqui Vamos Vamos Vai Rodopia Vai Vai Filho Vai Antes que o widow Some ali Ah miserável Alguém tirou em mim Peguei Peguei por aqui Foi na esperteza Também Pulei ali E fui na esperteza Aqui Vou pegar Deixa eu pegar Minha habilidade De novo Que eu tomei um dano Aqui Absurdo Vê as lulas Pular em cima de mim Ah miserentas Beleza Agora tem um cavaleiro Deixa eu ver se tem uma coisa pra cá Isso é bom ver Não tem nada pra cá Sai daqui lua Beleza Opa Tem negócio aqui na água Aqui Olha o posto aqui De novo Segundo posto É removido Beleza Peguei também O negócio do pinderovo Aqui Maravilha Sai bichinho Pô Peixe esquisito Que usa óculos Sabe aqui Beleza Tem caixas aqui Tem mais coisa pra cá Opa Tem uma entrada aqui Uma entradinha secreta Galera Uma entradinha secreta Vamos lá Nessa entradinha secreta Tem que passar direto Pelo jeito Ativar as três paradas Vamos tentar aqui Beleza Errei 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 Acredito que errei Tomei dano Maravilha É brincadeira Tem um idolo ali Escondido Deixa eu pegar esse aqui logo Show Pegar esse aqui logo Vou ter que entrar E sair de novo Tem jeito Vou ter que entrar E sair de novo Vou sair E entrar de novo Sair aqui Vou entrar de novo E tentar resolver Esse pulso aqui Galera Peguei Peguei essa habilidade Do vento Vamos lá Então Virar um furacão Show Peguei É difícil de controlar Tá galera Não é fácil Não Peguei Show Beleza Mais um Idol Save Mais um Idol Salvo Por mim Show de bola Vamos agora Vamos dar continuidade A fase Show de bola Olha Tem ali Saí dos espinhos Consegui Mesma habilidade É só não cair Nos espinhos Lá também Vamos lá também Tá galera Ir direto Show Dá pra fazer duas coisas Do mesmo tempo Maravilha Peguei o bichinho E vou lançar Olha o bichinho de tiro Beleza Toma Jogos em um Jogos em um só Não tem como Opa Peguei o negócio Beleza Desce 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 Show Maravilha Ó Que irado Cara Que irado Só que passar por uns Negócio aqui Passar por uns Negócio aqui Mais uma estrela Beleza Vai matar os bichos Toma Show de bola Galera Show de bola Olha aí O bicho no dedo Da parada Impressionante isso Toma Lá tem mais um Show Vou passar por lá Seu besta Passar por aqui Maravilha Lá vem o toro Lá vem o toro Lá vem o toro Toma Tô Miserainho Passa Eita Que agora ficou difícil Começou Perdi uma Perdi dois arcos Não acredito Que eu perdi dois arcos Cara Brincadeira Olha que eu tô chegando No final Parece Perdi dois arcos Não acredito Que irado Que dificuldade Passar por aqui Eita Que tomei a bomba Quase que eu caio Beleza É Na parte final Perdi dois arcos Ainda Show de bola Mas muito irado Essa fase Vamos lá Vamos ser sinceros Que fase Irado demais Show Beleza Vou tirar Aqui a minha habilidade Maravilha E dar continuidade A fase Tem como eu voltar Para fazer Não vou voltar Para fazer Porque senão Vou perder muito tempo Aqui na partida Olha a beleza Removi três Mais um post Que estava aqui Escondido Tá galera O post Está bem aqui Escondido Removir aqui Agora Então do post Eu consegui Provavelmente Aqueles arcos Lá Vão me dar Eita O bichinho Me congelou Aqui Vão me dar Mais um segredo Com certeza Oita Que o caso Cai Sai Bicho de gelo Olha Tem umas magia Maneiras Bicho de gelo Ali Eu não tenho Essa magia Quero quebrar Esse corpo Aí Peguei uma estrelinha Massa Então vamos finalizar Essa missão Pegando aqueles Widow Finalizando Beleza Não tem mais nada Aqui Agora é só pegar O Widow E passar aí A fase Galera Prontinho Fase passada Eu espero Que tenha gostado Do nosso vídeo Olha que maravilha Vamos ver Se a gente concluiu Quase tudo Estágio passado Salvar os Widow Faltou um Widow Ainda perdido Não encontrei ele E Ah Tem que congelar Aquela mulher Não tinha nada Nos arcos Interessante Tem que congelar A patinha A fleurina É interessante Isso Com a habilidade De gel Não sei como Beleza Ganhei a tartaruga De prédio E mais o que Mais um Gosto aí De tiro Show de bola Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Então fique ligadinho No canal Para o próximo Episódio De Kirby De Forgot Lens De Nintendo Switch Tamo junto É nóis É Crocs Games Valeu Tchau 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 Obrigado.